É uma canção minha, do Robson Ribeiro, Robson Araújo, troquei os Robson, os amigos Robson. Robson Ribeiro é de Salvador e Robson Araújo é da banda do PA. Robson é minha, do Robson e Renato Guedes, Renato Rodrigues. Nessa época, automaticamente eu já morava ali na Lins com os caras e tal. E eles acompanharam todo esse processo. A música fala assim. Saiba que há tempo pra tudo, pra tudo debaixo do céu. A ele pertence o futuro e todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. E tudo é possível ao que crer. Só é preciso entender Que nada é em vão Se não for benção é lição Descansa e confia em Deus No tempo certo tudo vai se cumprir Que nada é em vão Se não é benção é lição Descansa e confia em Deus No tempo certo tudo vai se cumprir Confia em Deus Confia em Deus Entrega nas mãos de Deus Confia em Deus Em Deus, em Deus, em Deus Em Deus, em Deus Entrega nas mãos de Deus Oh, 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 oh Creia que ele está no controle de tudo 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 E esses dias, ontem, eu fui surpreendido A Carolina Dickman postou uma imagem, né? Nada em vão, e ela me marcou, mano Olô, que legal, mano Chega, né, mano?